Eu sou Marcelo Castro, deputado federal do PMDB do Piauí e relator da Comissão de Reforma Política que tramita aqui no Congresso Nacional. Nós temos um grande problema no Brasil que nós precisamos resolver. É o modelo de financiamento das nossas campanhas. Por que eu digo isso? Porque esse sistema que nós temos hoje no Brasil, ele está deformando, distorcendo a vontade do eleitor. Então, quando a gente vê esses movimentos de junho, esses movimentos agora que botam as placas lá, vocês não nos representam, é que a gente vê a distância que existe hoje, a dissociação, o verdadeiro divórcio que existe hoje entre a representação política e a vontade popular. E isso é decorrente, principalmente, da influência do poder econômico no resultado das campanhas eleitorais. Então, e o poder econômico, ele tem uma influência diferenciada dependendo do cargo que esteja em disputa. Um cargo, por exemplo, de presidente da república, governador do estado, prefeito e capital, o poder econômico é muito influente, mas não é determinante. Agora, nos cargos proporcionais como candidatura de vereador, de deputado estadual, de deputado federal, o poder econômico tem sido determinante. E isso é muito ruim para a nossa jovem democracia. Por quê? Porque todas as outras qualidades de um candidato são relegadas a um segundo plano porque o fator preponderante, o fator determinante de um resultado do pleito eleitoral é o poder econômico. Então, nós podemos dizer, via de regra, de uma maneira geral, que para os cargos legislativos, vereador, deputado estadual, deputado federal, quem mais tem dinheiro tem mais chance de se eleger. E quem menos tem dinheiro tem menos chance de se eleger. Ou seja, nós estamos selecionando os nossos representantes políticos da pior maneira possível, que é através do dinheiro. Independente da origem desse dinheiro, lícita ou ilícita, dinheiro ganho honestamente ou desonestamente, dinheiro de tráfico, dinheiro de qualquer ilicitude, dinheiro de corrupção, mas isso está distorcendo o resultado eleitoral. E o que é pior, o financiamento das campanhas políticas hoje no Brasil, eu não tenho a menor dúvida, é um dos grandes fatores determinantes do alto nível de corrupção que nós temos hoje no Brasil. E nós precisamos coibir isso para o bem de todos e felicidade geral do nosso país.